E aí galera, vamos tentar encontrar o emoji diferente? Serão três níveis, fácil, médio e difícil. E no final você terá um jogo bônus para te desafiar ainda mais. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Mas antes, olha só quem deixou um super recadinho pra mim aqui nos comentários. Muito obrigada! Deixe o seu recado aqui pra mim. Ou então digita a hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa que eu também vou dar um salve pra você no final do próximo vídeo, ok? Inscreva-se, curta o vídeo e compartilha. Valeu, obrigada! Nível Fácil. Encontre apenas um emoji diferente. Tchau, tchau! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Nível médio. Encontre apenas um emoji diferente. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Jogo bônus. E aí 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 Obrigado.